Derrotamos Lula e Haddad no arcabouço fiscal. Eles tentaram uma manobra no Senado para gastar ainda mais do nosso dinheiro, principalmente no ano que vem, que é ano eleitoral, que eles querem eleger os seus prefeitos, os seus vereadores, mas nós conseguimos derrubar essa mudança na Câmara dos Deputados. E eu vou explicar isso para vocês logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo para que o máximo de pessoas saiba. Primeiro, sempre bom lembrar que as primeiras medidas do governo Lula foi aumentar imposto sobre pobre. Primeiro nas compras da XIN, da Shopee, as compras online, depois agora com a proposta que deve vir do Ministério do Trabalho da volta do imposto sindical obrigatório, três, quatro dias de trabalho do trabalhador brasileiro, obrigatoriamente indo para a sindicalista, que não representa em nada os interesses do trabalhador e que só fica aqui no Congresso Nacional fazendo lobby, ou para aumentar os próprios salários, os próprios privilégios, não da categoria, deles próprios, ou para militar para o PT, para servir como linha auxiliar, para servir, às vezes até, como uma espécie de milícia para achacar deputados e senadores a votarem junto com o PT, como a gente já viu, inclusive na votação da Reforma Trabalhista. Vários militantes da CUT colocando um monte de cartazes, indo em portas de casas de deputado, atazanando a vida do sujeito só porque ele votou na Reforma Trabalhista, que acabou com o imposto sindical e, portanto, acabou com a maior força e uma das mais nefastas forças aqui dentro do Congresso Nacional, que era a força das centrais sindicais. Pois, muito bem, além disso, os aumentos que foram dados, os aumentos de gastos previstos pelo governo Lula, primeiro com ele próprio, claro, viagens de luxo, hotel cinco estrelas, sete estrelas, sujeito que mais viajou na história no período tão curto de tempo, além disso, os próprios gastos com o Palácio da Alvorada, com os móveis de luxo e, enfim, uma infinidade de gastos, ministros se nomeando para conselho e aumentando o próprio salário, eu ingressei, por exemplo, na Justiça, junto com o nosso vereador de São Bernardo, do MBL, o Glauco Braido, com uma ação que suspendeu a nomeação do ministro do Trabalho para o conselho do SESC, porque ele mesmo estava querendo aumentar o próprio salário em seis mil reais, seis mil reais para você ir em uma reunião uma vez no mês. É realmente uma falta de vergonha na cara e nós conseguimos uma vitória importante nessa semana, que foi na votação do arcabouço fiscal no Senado, eles deram uma licença para o governo gastar entre 32 e 40 bilhões de reais. E nós, aqui na Câmara dos Deputados, conseguimos barrar esse gasto. Olha, é difícil fazer oposição quando você não tem maioria, que é a prática da oposição, oposição em regra não tem maioria. Nós conseguimos, aliás, recentemente, vocês vão ver em outros vídeos, reconstruir e retomar a duras penas a maioria na CPI do MST, que hoje é o principal instrumento de oposição que você tem contra o governo Lula, os deputados petistas, os deputados do PSOL. Mas há momentos em que a gente consegue, em plenário, com pressão popular, trabalhando com líderes partidários, derrubar licenças para gastar. E, nesse momento, nós conseguimos tirar 32 a 40 bilhões de reais do nosso dinheiro que iria para os cofres, para o caixa de Haddad e de Lula para fazer gasto eleitoreiro nas eleições do ano que vem. É muito importante salientar que as eleições do ano que vem são umas prévias do que vão ser as eleições de 2026. Se a direita não ocupar os espaços nas eleições municipais de 2024, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores, ela não vai conseguir emplacar um candidato. A presidenta da República não vai conseguir emplacar dois terços do Senado, que vai ser renovado nas próximas eleições, com senadores de direita que tenham coragem de defender o Parlamento, de defender a nossa República contra abusos do Poder Judiciário, e que, muitas vezes, tratora o Parlamento, tratora o Poder Executivo. Mas, enquanto a gente não tiver uma maioria do Senado de direita que tenha coragem de fazer esse enfrentamento, a gente não vai mudar essa realidade. E as eleições do ano que vem são fundamentais para isso. Para os senadores, para os governadores, para os deputados federais, para a gente ter uma bancada forte aqui em Brasília, que, de fato, defenda os interesses da população. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês essa vitória que foi muito difícil de tirar 32 a 40 bilhões de reais do governo Lula. E a gente sabe muito bem como é que eles iriam gastar esse dinheiro de enfraquecer a sua base, a sua máquina eleitoral, que já é muito poderosa para as eleições do ano que vem. E a gente vai permanecer atento. Cada centavo de dinheiro público que a gente conseguir economizar do nosso bolso, do bolso do trabalhador, do bolso do pagador de impostos, nós vamos trabalhar para barrar. É isso, gente. Um abraço e até mais. E se você também quiser acompanhar o meu canal de games, o Cata Games, se você quiser ver um Dotinha, um Diablo, um Call of Duty... Não, sou uma máquina de matar. Entra aí no Cata Games para você ver aquelas gameplays das mais criminosas possíveis. Sabe daquela em que o Supremo me prende em flagrante? É lá na nossa Twitch e também no canal Cata Games que você vai encontrar. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.